Na hora de comprar um carro, muitos condutores já saem das agências com um seguro. Acontece que o preço dos contratos encareceu. E para não ficar com o patrimônio desprotegido, alternativas não faltam. E vamos a elas, aqui na reportagem. Pode balançar. Os preços ou seguros de veículos aceleraram, o que faz o bolso do consumidor acender a luz amarela de alerta. Vários fatores podem ter contribuído para este crescimento. A gente pode destacar alguns eventos que já vêm ocorrendo na nossa economia, como esse desarranjo geral no mercado de automotores. E somado a isso também um aumento nos índices de criminalidade, que também levam a um aumento do número de eventos para os quais as seguradoras são contactadas. Tudo isso somado a já um ambiente inflacionário que a gente está vivendo, podem sim acarretar e vem acarretando no aumento dos preços desses serviços. A dona Marlene tem o seguro do veículo dela há 10 anos. Ela percebeu que os preços do seguro do carro dela encareceram. Porém, os benefícios têm agradado a aposentada. O seguro, ele te dá alguma garantia, né? Te dá garantia. Te dá aquela ajuda, te dá aquele suporte que você necessita naquela hora. Então, pagar o seguro, eu não abro mão. Eu sempre consegui entender o valor e eu sempre vou querer o seguro. Com os preços nas alturas, os consumidores buscam alternativas para melhor economizar e fazer seguros de melhor forma. Muitas corretoras disponibilizam as opções específicas de cada uma delas, como descontos e pagamentos de bônus no ato da renovação. Só no acumulado dos últimos 12 meses, os preços dos seguros veiculares aumentaram cerca de 32%. Foi o que apontou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas, por outro lado, os segurados que estão em fase de renovação agora contam com um desconto na Apólice, que é um documento que formaliza um contrato de seguro. Em Governador Valadares, conforme economista, muitas pessoas procuram se garantir quando o assunto é seguro de veículo. Essa corretora conta que a demanda por esse tipo de serviço aumentou. Principalmente pelo aumento da tabela FIP, que hoje ela aumentou bastante devido aos problemas que a gente tem passado, essa recessão, não só no Brasil, mas no mundo todo. E as pessoas também estão querendo resguardar mais seu patrimônio. Então, essa é a importância de ter um seguro hoje. Tem que resguardar, não só por causa de questão de sofrer algum acidente, mas também por causa dessa crescente onda de violência. Você pode perder o carro a qualquer minuto.